Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pastéis de nata, pão e bolos, apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a rua Camelina, em Pierre Vitte. Na pastelaria Canelas vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. Sónia Anisseto vai trocando o pincel pelas linhas, mas continua a dar vida à obra. A artista portuguesa é conhecida por uma técnica particular e tem um estilo de muito próprio. Sónia mistura pintura com costura e bordados e constrói quadros híbridos compostos por estas duas linguagens. A pintora estudou belas artes em Lisboa, mas em 2000 veio para Bruxelas, graças a uma bolsa de Erasmus. Na Academia Real de Belas Artes fez uma formação no ateliê de tapeçaria, frequentou uma pós-graduação e recebeu uma proposta de trabalho irrecusável na cidade. As oportunidades fizeram com que Sónia fosse adiando o regresso a Portugal, até hoje. A oportunidade de trabalhar nos ateliês de cenografia da ópera real de Bruxelas, a La Monet, e mais precisamente no ateliê de tapeçaria. E essa experiência trouxe-me bastante, bastante, bastante inspiração, porque todo o universo da ópera é mágico e trabalhei com grandes cenógrafos. Portanto, tive oportunidades de trabalho muito interessantes com pessoas que tinham muito para nos ensinar. Portanto, essa fase da minha vida foi, acho que foi muito importante para o meu trabalho artístico. E depois, mais tarde, comecei a trabalhar, a dar aulas, o que eu acho que também é um trabalho bastante interessante, porque há uma partilha de criatividade que acaba também por alimentar o meu trabalho artístico. É uma cidade muito interessante em termos artísticos, há muita, muita, muita oferta, muito internacional, há muita possibilidade de trabalho, de mostrar, de fazer exposições, há muitos colecionadores, é uma cidade muito interessante. E geograficamente também é uma cidade muito interessante, porque está perto de muitas capitais europeias. Portanto, é fácil, enquanto artista, ir a salões de arte, trabalhar com galerias na Alemanha, na Inglaterra, na França, é muito mais fácil do que em Portugal, não é que está lá no cantinho? Sónia sempre gostou da pintura e do têxtil. Aprendeu a bordar e a cozer com a mãe e a avó, mas inicialmente não aplicava a costura nas suas obras. Em Bruxelas, apostou numa fusão das duas linguagens e encontrou a marca que faz mesmo a diferença. Nos quadros de Sónia, a pintura cruza-se com os bordados, as linhas encontram-se com as pinceladas e juntas vivem em harmonia. Para os olhares mais distraídos, os têxteis até chegam a passar despercebidos, mas estão lá e dão textura e vida à obra. No início era à parte, separado. Havia a pintura, na qual me especializei, fiz belas artes de pintura principalmente, e a especialização de tapeçaria. Havia ainda nessa altura uma divisão das duas linguagens. Depois houve um momento em que eu até deixei um pouco de pintar, no início aqui em Bruxelas, e dediquei-me mais a tudo, que era instalações, textos, também trabalhei com papel e têxtil. Mas a pintura, pronto, chamou-me novamente e foi, pronto, recomecei a pintar. E nessa altura eu tentei mesmo, eu precisava de trabalhar os dois ao mesmo tempo. Isto foi no início aqui na Bélgica, eu trabalho com estas duas linguagens há cerca de 10 anos, 12 anos, mais ou menos. E a pouco e pouco comecei a introduzir o têxtil na pintura. Nesse momento ainda havia uma hierarquia em que era a pintura mais importante e o têxtil vinha um pouco completar a técnica de pintura. Mas a pouco e pouco a fusão tornou-se cada vez mais importante e neste momento, principalmente há 5 anos para cá, o meu conceito de trabalho é mesmo a integração, a fusão total das duas técnicas. Sónia aplica os bordados, sem qualquer pré-definição. As ideias vão surgindo à velocidade que a linha corre na máquina de costura. Não tem grandes regras e esse improviso tem estado de mãos dadas com a perfeição. A artista portuguesa também é professora na Escola das Artes de Bruxelas desde 2006. Apesar de gostar muito de trabalhar na pintura, também adora dar aulas e acredita que, por não viver exclusivamente da arte, coloca menos pressão sobre o seu trabalho. Sempre que consegue, refugia-se no estúdio que tem no último andar do prédio onde reside. O espaço era um antigo quarto dos empregados, mas tem uma vista privilegiada para Bruxelas. Sónia apaixonou-se pelo centro da Europa e os países do centro da Europa também já se renderam ao seu trabalho. Neste momento, a Bélgica e a Alemanha são os principais destinos. A melhor recepção que eu tenho tido ultimamente, nesses últimos anos, tem sido na Alemanha. Na Alemanha gostam muito do meu trabalho e em termos de... Esta técnica híbrida de pintura e tapeçaria, pronto, têxtil, tem interessado bastante os alemães. Até fui convidada agora em janeiro para fazer uma exposição num centro de arte que se dedica exclusivamente à pesquisa artística à volta das linguagens contemporâneas, à volta do texto. E foi precisamente na Alemanha. Aqui em Bruxelas também, não é? Eu trabalho com uma galeria aqui em Bruxelas desde há oito anos, portanto, temos um trabalho regular, ela representa-me, ainda agora também me está a representar numa feira. Diria que na Alemanha é onde está a funcionar melhor o meu trabalho. Apesar de não estar em Portugal há vários anos, a artista já o reproduziu nas suas obras. Durante alguns anos recorreu à memória e viajou até a região dos avós, no Alentejo, através da tela. No início aqui em Bruxelas eu trabalhava muito sobre a memória. E as primeiras séries de trabalhos que fiz tinham muitas referências ao Alentejo, por exemplo. Eu sou de Lisboa, sou lisboeta, mas os meus pais vêm do Alentejo. E eu acho que muitas das minhas raízes se encontram lá. E no início havia muitas referências ao Alentejo. Agora menos, agora eu trabalho sobre outros temas, já não é propriamente a lembrança, a memória, que é o mais importante. Portanto, se calhar já há menos referências. Mas as referências, a nível do texto, estão sempre lá no meu trabalho. Eu acho que sim. Em Bruxelas, a pintora portuguesa é representada pela Galeria Martín Eme. Ainda entre os dias 24 e 29 de fevereiro, Sónia expôs quadros da coleção Monsters na exposição Affordable Art Fair em Bruxelas. No dia 11 de março, a pintora portuguesa participou numa exposição coletiva em Nova Iorque, no Center for Theoretical Physics Columbia University. Em abril estará em Lisboa, no verão poderá ter uma exposição em Barcelos e deixa no ar a possibilidade de publicar um livro brevemente. Projetos não faltam e Sónia não quer largar o pincel nem os bordados. Hoje aposta noutras temáticas, viaja mais longe, mas quer continuar a trabalhar o tais estilo com a pintura. A ideia é sempre de trabalhar o tais estilo com a pintura em diversas formas e trabalhar também, portanto, nos últimos anos tenho insistido também bastante sobre a tridimensionalidade da pintura e o tais estilo permite isso, permite sair da tela e criar esculturas. A partir da pintura, criar esculturas e é um bocadinho nessa via que eu quero continuar a trabalhar. Acho que no dia em que se disser, pronto, ok, encontrei o que queria, então já não se faz mais nada, não é? A motivação para continuar a trabalhar é continuar a estar insatisfeito e querer fazer sempre melhor, não é? E eu acho que ainda tenho muito, muito, muito para desenvolver. E eu acho que ainda tenho muito tempo.